Um estudante norte-americano de 14 anos, chamado Emma Beckley, ganhou o desafio Jovem Cientista 3M 2023 com uma inovação impressionante. Ele desenvolveu uma barra de sabonete para tratar o melanoma, a forma mais comum de câncer nos Estados Unidos. A competição Desafio Jovem Cientista 3M é uma das principais competições de ciências do ensino médio no país e concedeu a Beckley o título de Melhor Jovem Cientista da América e um prêmio de 25 mil dólares. A invenção de Beckley, chamada Sabonete para Tratamento de Melanoma, é feita combinando sabonete com ácido salicílico, ácido glicólico e tretinoína. E esses ingredientes ativam lentamente as células responsáveis pela identificação da infecção, assim como os receptores do sistema imunológico na pele. Essas células ativadas ajudam a combater as células infectadas. Beckley planeja aperfeiçoar a sua invenção nos próximos 5 anos e criar uma organização sem fins lucrativos para distribuir o sabonete para pessoas necessitadas. O custo do sabonete é de apenas 50 centos, em comparação com os mais de 40 mil dólares de custo de um tratamento médico regular para o câncer de pele nos Estados Unidos.